Fala galera, aqui é o Bucky e sem nem mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando do episódio 190 de Boruto. É isso mesmo, com o título Fuga, que vai ser lançado aí dia 14 de março. Para vocês entenderem melhor, eu peço que fique até o final do vídeo. Deixe aí galera, seu likezão, o seu compartilhamento e se inscreva no canal do Bucky, nessa tropa net, você que ainda não é inscrito. É sério galera, não saia do vídeo sem antes se inscrever. O salve aí de hoje vai para duas pessoas, o Top Animes, A.I. e o Gon. Um salve aí para vocês dois, beleza? Se vocês querem um salve no próximo vídeo, deixa aí o seu nome nos comentários, que eu vou estar mandando um salve no próximo vídeo. Mas por favor, deixa nesse vídeo, porque assim quando eu fazer o outro vídeo, eu vou estar olhando esse vídeo e ver quem está pedindo um salve, por estar mandando um salve no outro vídeo, beleza? E galera, aí três notícias a vocês antes de começarem o vídeo. A primeira aí, o primeiro link da descrição vai ser o canal aí do meu amigo Matt. É isso mesmo. O tema do canal dele aí é sobre animes. Eu curti bastante, bastante os vídeos dele. Eu recomendo a todos vocês passarem lá, beleza? E galera, quando vocês passarem lá, vai no último vídeo dele e fala, eu vim pelo canal do Bunk. Vai estar aí ajudando a ele e muito. Na verdade, vai estar ajudando aí a todos os Otakos. É isso mesmo. A família Otaku tem que ser aí unida. E obviamente, quando eu bater 10k, eu vou divulgar a todos vocês aí, que tem um canal no YouTube, independente dos inscritos e do conteúdo. Beleza? O segundo link da descrição é o grupo do Discord do canal do Bunk. E o terceiro link da descrição é o grupo do WhatsApp do canal do Bunk. Falado aí, passados os recados, galera, bora começar. Galera, eu vou falar aqui novamente o título, a sinopse. E também eu vou estar passando aí imagens aí inéditas do capítulo 190 aí de Boruto com o título Fuga. Bora lá pra sinopse. Boruto e seus companheiros capturam Kawaki, um garoto misterioso que mais uma vez ficou inconsciente e retorna para o Instituto de Pesquisa de Tecnologia Avançada. Eles chegaram em um acordo para que Kawaki ganhasse um salário trabalhando no laboratório. Apesar de Kakei Sumiri ter se oferecido gentilmente para ajudá-lo, Kawaki ainda trata com inimizade. No final, Kawaki planejou escapar do centro de pesquisa. Enquanto isso, Sarutobi Konohamaru retornou para a vila oculta da Folha. O sétimo Hokage, Naruto, recebe um relatório de Konohamaru sobre o status da missão atual. Naruto se interessou pela conexão de Kawaki e aí a Kara, a organização secreta. Então, para que Naruto pudesse ouvir em primeira mão a história de Kawaki, ele decidiu ir pessoalmente ao Instituto de Pesquisa de Tecnologia Avançada. Galera, esse episódio aí vai contar mais aí do final, obviamente, da luta que Kawaki teve com Garou. E como todo mundo viu, ele saiu vitorioso e assim mostrou a sua verdadeira força. Então, esse episódio, digamos assim, vai ser mais um episódio relax do que foi aí o episódio 189. Beleza? Galera, além de vocês colocarem aí seu nome para salve no próximo vídeo, eu peço que vocês aí coloquem o que vocês esperam aí desse episódio 190. E galera, vou ser bem sincero assim, o Kawaki, para mim, ele está sendo um personagem aí perfeito aí nessa trama aí de Boruto. Acho que é um personagem que faltava para Boruto aí, digamos, lembrar a nostalgia do que era aí o nosso Naruto clássico. Beleza? Então, o vídeo de hoje, galera, foi esse. Eu vou ficando por aqui. Um abraço do Bucky. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau!